Eu prendi os meus amigos em uma caixa por 24 horas E o último a sair ganha a picareta mais sorte no Minecraft Quem será que vai vencer? E o primeiro desafio vai ser uma batalha de construção Eu dividi vocês em duplas E vocês tem 5 minutos pra fazer a melhor casa pra eu morar E o desafio começa agora Eu já vou subir essa parede de concreto verde Porque o Cadres vai amar essa cor Tá bom, eu vou trocar o chão enquanto isso 5 minutos é muito pouco tempo Nossa, olha a Ana e a Bela já começaram muito bem Deixa eu ver o que elas vão fazer Oi meninas, o que vocês vão fazer? Uma casa bem moderna, bem chique Mesmo que você não mereça nenhuma Que? Por que eu não mereço uma casa assim? Ah, você tem cara de pobre né Cadres? Mas agora eu vou voltar pro trabalho Nem sei porque eu fui perguntar Isso é o lado do Udzu e do Naru Eu vou ver como eles estão Mesmo sendo o Naru e o Udzu construindo Até que eles estão indo bem Opa, e aí Cadres? A gente tá fazendo uma casa medieval bem legal pra você E ela ainda vai ter uma surpresinha, não é Naru? Sim, uma surpresa muito legal Mas a gente só vai te mostrar no final Isso não parece ser coisa boa Você vai ver, relaxa Agora vai ver os outros perdedores Aham, quer dizer, participantes? Tá bom, boa sorte Você é bobão, Hortigui É o quê? A gente vai fazer uma casa moderna e pronto Pessoal, tá tudo bem? Tá tudo sim, tá tudo sim Cadres A gente só tava conversando sobre a nossa construção Mas vocês nem começaram Olha pra trás aí, rapidinho Olha pra trás? Tá bom então, mas não vale me trollar, hein Pode virar Viu, senhor? A gente começou O tempo tá passando Se vocês ficarem em último Vocês vão ser eliminados da competição Olha só não A gente não pode perder o grande prêmio Falando em grande prêmio Aquela picareta ali faz o quê? Isso vocês só vão descobrir no final Então vamos começar logo Só deixa eu quebrar esse bloco Porque é de madeira E vai ficar muito melhor Ai, o bloco branco é bem mais bonito, mano Ai, coisa nenhuma O bloco de madeira é melhor Moderna que é É, eu acho que esses não vão passar pro próximo desafio, não Mas o que eles não sabem É que quem perde sai da caixa de um jeito muito engraçado Agora por último é a dupla Foguinho e Biruta Será que eles soram bem? Oi, Cadres O que você tá achando da sua nova mansão? Ah, ela tá boa Só parece que tem alguma coisa de errado nela Eu não sei Algo parece que tá errado mesmo Ô, Biruta, vem cá O que foi? O Cadres tá falando que tem alguma coisa errada na casa Mas eu não tô percebendo, não Ah, era óbvio A porta tava no bloco errado Agora tá bem melhor, não é? Nossa Sabe muito, Biruta Sabe muito É um pior que o outro E o tempo já tá acabando Será que eles estão prontos? Eu tô ansioso pra saber qual é a surpresa que o Nari e o Utsu colocaram na casa deles Vai logo, Biruta A mansão tá quase pronta Só falta mais um pouco Quase lá E pronto Boa Conseguimos antes do tempo acabar É Aquela parte do filme foi incrível Eu adorei Eu também Eu quero ver de novo Ai, eu já falei que casa medieval é melhor A moderna que é Cadres vai gostar bem mais Fica tranquilo Então tá bom Então tá bom? É Eu cansei de brigar Vamos fazer uma casa moderna mesmo Ah, então tá bom Então vamos nesse Mas o quê? O tempo acabou? Hora de descobrir qual é a dupla que ganhou o desafio E qual é a dupla eliminada do grande prêmio Oi, meninas O que vocês fizeram? A gente fez essa casa bem bonita pra você Com blocos verdes Porque a gente sabe que é a sua cor favorita Ana O que foi? Você tá mostrando a casa do cachorro Ah, achei que a outra fosse a do cachorro E essa ia ser a do Cadres Ela achou que a minha casa ia ser a do cachorro Essa casa tem dois andares Uma TV bem grande E um quarto bem bonito, né? Nossa, ficou muito bom Parabéns, meninas Talvez vocês vão ganhar o prêmio do primeiro desafio Prêmio do primeiro desafio? Eu não falei que quem ganha cada desafio também ganha um prêmio menor? Não, não falou Eita, mas agora vocês sabem O Hurtig e o Weld nem começaram Ei, você aí, não ri da gente não Não é minha culpa se o Weld demora pra pensar Não, não Demora pra pensar você Enquanto eles ficam rir Eu vou ver o Foguinho e o do Biruta Eu espero que eles tenham melhorado Minha nossa, eu acho que eu prefiro morar na casa do Hurtig Que não existe do que nisso daqui Que? Essa casa é linda Calado, Foguinho O Cadres tá falando isso Por que não viu nosso sistema de segurança? Você abre a primeira porta de madeira E tem uma segunda porta de ferro Pra ninguém poder te roubar Não é incrível? Mas como que eu entro aí? Eita, boa pergunta Bom, agora só falta o Naru e o Utsu Olha, ela tá bem legal mesmo Oi Cadres, deixa eu te mostrar uma casa por dentro É no segundo andar que a gente fez a surpresa Aqui a gente tem uma sala, cozinha, um baú Coisa bem simples, mais bonita também Mas é aqui no banheiro que a magia acontece Pode entrar Ué, mas o banheiro tá normal, eu acho Ué, eu acho que vocês esqueceram de colocar o chuveiro ali A gente não esqueceu não É que como você não toma banho mesmo A gente preferiu não colocar Isso foi ideia do Naru Ai, eu tomo banho sim Uma vez só por semana Oi? Não deu pra ouvir direito Ai, sai pra lá Eu não preciso ficar dando satisfação Deixa eu fazer o meu trabalho E dizer quem perdeu e quem ganhou Ei, esse teto demorou pra fazer E os perdedores do primeiro desafio são Hurtig e Eld Eu falei que se fosse medieval ia dar certo Eld, mas a gente nem começou a moderna pra você falar isso Então eu vou colocar vocês no sobrevivência E apertar o botão do castigo pros perdedores Castigo? Eu não tava sabendo disso daqui não Castigo, nem eu Eu também não sabia não Ah, socorro Pronto, agora que eles foram eliminados Eu vou dar a premiação pra Bela e pra Ana Por terem ganhado o primeiro desafio Nossa, um pack inteiro de blocos de diamante Isso é incrível Mas se isso é um primo pequeno Aquela picareta deve ser ainda melhor O próximo desafio vai ser um esconde-esconde Onde eu vou procurar e eles vão se esconder Quem eu achar antes dos dois minutos acabarem Vão sair da caixa na mesma hora Eu só preciso apertar esse botão aqui E o cenário vai mudar tudo Ficou tudo diferente do nada Pelo menos tem bastante lugar pra se esconder por aqui Vocês vão ter 40 segundos pra se esconder Começando agora Tá, eu acho que eu vou me esconder dessa árvore bem aqui Ei, eu achei essa árvore primeiro Vai pra aquela outra Ah, tá bom Deixa eu ver se eu consigo me esconder nessa casa Eu consigo entrar naquele armário E o Cadre nunca vai me achar Onde eu vou, onde eu vou Vou me esconder ali na grama alta Assim eu consigo ficar fugindo do Cadre Se ele chegar perto 3, 2, 1 e lá vou eu Onde será que eles estão? Eu vou ir pra lá Eu tô sentindo que eu vou achar alguém Ai, o Cadre está chegando Ele não pode me achar tão cedo assim Pensa, pensa Já sei Vou usar essa bolinha de neve pra jogar na árvore do Foguinho Assim o Cadre não vai me achar Ué, que barulho foi esse? Ah, eu acho que eu tô ficando doido Eu tenho quase certeza que eu escutei alguma coisa Ufa, essa foi por pouco Te achei Ah, que raiva Isso não é justo Só porque o Utsu roubou pra falar onde eu tava E onde ele tá? Bem ali, ó Valeu, Foguinho Até a próxima Eu vou achar ele pra ele aprender a não ferrar os amigos Olha, o Utsu tá bem ali mesmo Te achei Ah, se não fosse esse Foguinho falar tudo eu ia ganhar Tá tudo bem Da próxima vez você vai conseguir ganhar E eu tive uma ideia pra deixar esse esconde-esconde mais divertido Isso vai ser muito legal Eu vou colocar um fogo nessa casa Vai que tem alguém se escondendo aqui Eu vou colocar fogo nessa árvore aqui também E eu acho que assim já tá bom Ah, o quê? Isso foi um passo? Tem alguém ali? Eu preciso olhar Essa não O Cadre está vindo procurar por aqui O que eu faço agora? Ele vai me achar Peraí, isso foi um espirro do Naru E ele tá bem naquela árvore É só porque eu tenho alergia à abelha Agora só falta achar a Ana, a Bela e o Biruta Mas eles se escondem muito bem Vai ser impossível achar eles Que cheiro engraçado Quem tá fazendo churrasco nessa hora? Eu quero ir também Eureka? Isso não é um churrasco, é um incêndio Corre! Cuidado, fogo, fogo! O Biruta é chamado de Biruta por algum motivo mesmo, né? Mas eu ainda não sei qual é Pronto, agora só falta a Ana e a Bela Nossa, o tempo passou muito rápido Então isso significa que o último desafio é entre a Ana e a Bela Mas onde será que a Bela se escondeu? Eu fiquei curioso agora Já acabou o desafio? Você cavou o chão? Sim, ninguém me falou que era contra as regras Eu ganhei? Sim, hora da última competição E o último desafio que vai definir quem vai ganhar a picareta mais sorte do Minecraft É uma partida de Stumbleguys Ah, isso vai ser beleza? Eu sempre jogo Stumbleguys Vai sonhando, eu sou a melhor jogadora de todas Deixa nos comentários quem você acha que vai vencer Agora toma os controles e boa sorte Esse é o mapa do espaço, eu sou muito boa nele Foi, agora eu tenho que chegar naquela pedra dali Ah, essa não Você errou, Ana Vai fora, eu já tô chegando Nossa, nesse mapa a gente pula muito alto Tem que tomar cuidado pra não cair lá no espaço Tá vendo a Bela de novo? Só preciso passar pelos planetas que ficam flutuando E chego nela Ai, esse daqui é muito confuso Essas plataformas não param de se mexer por um segundo Eu quase fico tonta Vai, anda rápido Tem um monte de gente na minha frente Logo agora que eu tô perto de ganhar a picareta mais forte de todas Ela tem que ser minha Agora é só entrar nesse túnel de luz e... Qual que eu escolho? Qual que eu escolho? Ah, eu vou nesse daqui Olha ali, a linha de chegada, eu vou vencer Ha, eu venci Eba Isso não é justo Você roubou, eu tenho certeza Bom, roubando, não Quem ganhou foi a Bela E por isso você vai ser eliminada da competição Pelo menos, depois de tudo que rolou Meu castigo não tem como ser tão ruim assim Ha, ha, você que pensa Ai, socorro, socorro Tira isso de perto de mim Eles querem me morder Ah E agora vem o prêmio da vencedora da caixa Ai, eu tô tão empolgada Eu vou poder minerar tantos diamantes com ela Vem aqui, esse é o seu grande prêmio Uau, essa picareta é ainda mais bonita de perto O que acontece se eu quebrar um bloco de diamante com ela? Você pode testar Valeu, deixa eu ver Minha nossa, ela é incrível mesmo Mas eu sinto que ela pode ser ainda mais forte Calma aí Força máxima ativada Deu certo Agora deixa eu ver o que ela pode fazer Não faz isso, calma É uma coisa que eu vou pegar